Uma boa localização, acesso a todos os serviços do município de Eusébio e um condomínio com padrão extremamente elevado, com arquitetura bem moderna, uma estrutura completa de lazer. Conheça o Magna Acácia. E vamos conhecer o condomínio Magna Acácia, mais um produto da Magna Engenharia. E gente, não por menos, o padrão de qualidade desse empreendimento é realmente algo de tirar o fôlego. E a localização então? Esse condomínio, ele fica vizinho ao shopping Eusébio, às margens da CE 040. São plantas de 236 metros quadrados, com 4 suítes e como falei, um padrão de acabamento surreal. A casa, ela tem um modelo com uma pegada um pouco americanizada, digamos assim. Uma fachada bastante moderna, com muito bom gosto. E o condomínio, ele está localizado no Eusébio. E o condomínio, ele tem fácil acesso a todos os serviços oferecidos pelo município. E é um total de 68 casas, com área de 236 metros quadrados. Indo agora para a parte de serviço da casa, nós temos dependência completa de empregada, garagem coberta. Uma garagem com estilo americano, com porta. Uma casa realmente muito funcional, com área privativa excelente de quintal. Então você quer fazer aí a sua piscina, fazer um deck bem confortável. Essa casa atende demais a sua necessidade, tanto em localização, quanto em acesso a serviços e espaço privativo. Olha que quintal mais amplo. E indo para o piso superior, vocês observam aí os detalhes em acabamento de escada, piso. Nós temos, à nossa direita, um solário. Você cria um outro ambiente aqui para o seu imóvel, um final de tarde, um espaço para uma leitura. Você tomar um vinho no final de tarde, realmente muito agradável essa varanda. Aqui nós temos uma visão do condomínio. As casas com um projeto bastante assimétrico, muito, muito, muito legal. Outro ângulo da varanda. Voltando para o interior do imóvel, nós temos a primeira suíte, esta com closet. Na nossa direita, observe também uma varanda. Lembrando, pessoal, que essa casa é a casa modelo. Ela já foi negociada pela construtora. Banheiro da suíte. No outro ângulo da primeira suíte. Observe os detalhes em alumínio bronze. Indo para a segunda suíte. É uma suíte muito espaçosa com closet e varanda. Outro ângulo da suíte. Planta muito otimizada, muito funcional. Sem áreas perdidas no interior da casa. E vamos agora para a suíte master. Realmente de tirar o fôlego. Um quarto imenso. Muito confortável. Um closet muito grande. Banheiro também grande. Realmente foram muito felizes com essa planta. Eles otimizaram bastante o projeto desse quarto. Muito espaçoso. Muito agradável. Indo agora para closet. Closet. E banheiro da suíte master. Observe a profundidade desse closet. Desconheço. Casa construída de forma comercial. Com closet nessa proporção. E um banheiro também. Seguindo o mesmo padrão. Com cuba dupla. Também muito espaçoso. Indo agora para a parte externa da casa. Nós temos uma perspectiva do condomínio. Como falei. O condomínio realmente bastante assimétrico. E uma estrutura de lazer completa. Com piscina. Adulto e infantil com raia. Deque com churrasqueira. Salão de festas. Sauna molhada. Veja deste ângulo. A parte do deck. Um salão de festas integrado. Com churrasqueira. Quadra de tênis. Quadra poliesportiva. Playground. Academia ao ar livre. O condomínio conta também com sistema de segurança. Com portaria. 24 horas. Sistema eletrônico de segurança. Vagas de visitantes. Do salão de jogos. Do salão de jogos. Academia. Empreendimento realmente realizado. Idealizado. Com muito carinho. Localização espetacular. Muita área verde. Paisagismo muito exuberante. Vale a pena conhecer. Um imóvel realmente com requinte. Bom gosto. Sofisticação. Sofisticação. Se você tem o seu imóvel e quer colocá-lo no topo, anuncie conosco Rafael Rabelo Imóveis. O seu imóvel anunciado em todos os portais imobiliários. Somos filiados à Ceará Rede Imóveis. E temos equipe especializada na região do Eusébio. Conte com o nosso apoio. Um grande abraço. E fique com Deus.